Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, cara acabou, acabei aqui né de gravar um vídeo do bug na fazenda Porém é o seguinte tá galera, como o último bug foi corrigido, esse daqui eu vou deixar ele secreto, beleza galera, vou deixar esse bug secreto aí E vou explicar para você como que faz para você poder estar assistindo este vídeo aí, beleza galera E peço muito a sua colaboração também, não divulgue este bug, não divulgue, não deixe público aí no YouTube Se caso você quiser gravar no seu canal aí, você pode estar utilizando ele desse mesmo recurso de uma forma privada Gravando um vídeo informando a galera aí, tá, e tudo mais, beleza, você pode estar compartilhando aí no seu canal Normalmente, porém, tente manter aí ela de forma sigilosa, tá Pois o outro bug galera, da moto ali, a Kefir corrigiu, tá, corrigiu e, mano, esse daqui eu espero que ela demore muito para fazer isso, tá E essa forma aqui, eu até vi pessoas falando aí, tá galera, tipo, ah, mas a Kefir sabe dos bugs, não sei o que, tal, tal, tal Cara, uma coisa, ela é saber, uma coisa é você ajudar a ela a descobrir esse bug, tá É bem difícil aí no canal brasileiro aí, ela, ela, ela tem acesso, tá, aos grupos e tudo mais A não ser aí, a pessoa vai lá e publica os bugs secretos Então, com certeza, vai facilitar e muito, né, tipo, pô, né, muito, vai facilitar muito, né Então, compartilhe, mas compartilhe de uma forma secreta aí para a sua comunidade, beleza Galera, para você poder estar assistindo esse vídeo aí, ó, eu fiz a eliminação do arrebentador aqui, ó Tudo na placa, sem roupa, trouxe umas ataduras, algumas comidas aqui, ó Ó, olha aí, ó, tipo, tem a roupa, tá vendo, ó, essas comidas aqui, tá vendo, ó, latinha, latinha, esses baratos básicos, beleza Então, para você poder estar fazendo, entra aí na descrição, vai ter os grupos do WhatsApp, beleza Só entrar no pré-acesso, vai ter os links, os ADMs vão mandar o link dos grupos oficiais Pra você poder estar entrando quando tiver vaga Aí a gente vai lá e manda os links de uma forma gratuita pra vocês E caso demorar, você pode estar me chamando no PV, tá, eu tô em todos os grupos ali O link tá Bullet for Valentine, né, tá, posto no canal E é o seguinte, é... você pode estar marcando também o ADM nos grupos, tá Essa é a função que você consegue através do WhatsApp, beleza Até os grupos do Telegram, também, pra você poder estar entrando aí no Telegram, tá São três grupos, os grupos estão... os links estão bem fáceis lá Tem um que nem dá pra comentar, então vai estar todos os outros bugs secretos lá também, beleza No Discord você vai encontrar na parte de avisos Ah, mano, o Discord é muito simples, você vai entrar no Discord lá, guia avisos, tá tudo ali, bonitinho Já era, beleza Facebook também, na página do Facebook você pode estar indo em imagens Ou você pode estar mandando mensagem através da página Que aí eu mando o link através da mensagem pra você No grupo também, da mesma forma, na parte de avisos eu vou deixar E no Instagram, cara, eu vi que dá pra mandar link pelo Direct, né Então, se você quiser o Instagram, você pode estar mandando o Direct Que eu mando o link pra você através lá do Instagram também, beleza Cara, considere deixar o likezão Se você não precisa deixar... é importante que você deixe agora Mas caso você quiser ver se funciona o primeiro bug Vai lá, assiste, faz o bug, tá Cara, e volta aqui no vídeo, deixa o seu feedback, deixa o seu comentário, tá E comentem se você prefere que esses tipos de bug Ele fica privado no canal Ou se eu publico, né De uma forma aí que todo mundo posta assistindo Já que a Kefir vai ver mesmo, né Então eu vou publicar, né, pra facilitar O que você acha, galera? Deixe nos comentários aí sobre isso, beleza? Deixe o seu likezão, compartilhe Vai estar passando aí também, ou já passou A forma de ping, seja membro Pra fortalecer o canal E se você já assistiu aqui também, muito obrigado Que isso ajudou demais Tamo junto, um grande abraço e fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.